O que acontece é que existe uma tentativa de desmontar as religiões organizadas, porque gente, se nós estamos organizados e juntos, nós somos uma força política. Se nós estamos cada um sozinho na sua bolha, nós não somos uma força política. Então quando você chega e diz assim, ah, o Estado é laico. Você não tem direito como católico de se manifestar política e publicamente como católico. Opa, o que você fez? Você pegou os católicos, fragmentou, agora você é um. Você não é mais milhões de pessoas. Politicamente o que você é? Um. Você é um voto, sozinho, desarticulado, desorganizado. Muito bem, mais Jesus, menos religião. O que você está fazendo? Tirando a força da religião organizada. Em contrapartida, você pode organizar qualquer grupo ideológico, né? De ateus, de materialistas, de grupos antifamília, de grupo pró-aborto, de grupo pró-todo tipo de revolução maluca. Porque aí eles são grupo organizado, porque eles não têm religião. Mas, gente, o ateísmo não é uma religião organizada. Estão se organizando. Eles não carregam o nome de religião, claro, porque não acreditam que Deus existe. Mas eles se organizam. E eles são grupo. E eles se manifestam politicamente. E eles conduzem o país politicamente, enquanto milhões de cristãos são obrigados a ficar quietinho em casa. Por quê? Porque a sua religião você vive no seu quarto. Você não pode viver em praça pública porque o Estado é laico. Então, o que acontece? Todas as religiões organizadas não têm direito civil. Quem tem direito civil é somente uma única religião organizada. Qual é a única religião organizada que tem direito civil? O ateísmo. Pronto. O ateísmo tem direito. Então, eles podem. Você tem, vamos tirar os crucifixos dos tribunais, porque o Estado é laico. Uma parede vazia é uma posição religiosa. Chama-se, Deus não existe. Deus não vai conduzir os nossos juízes. Eles vão julgar da cabeça deles. Não vão julgar conforme a consciência de quem está debaixo de uma lei divina. Então, nós temos que entender que o ateísmo é uma atitude religiosa. E é uma atitude religiosa que se organiza ao redor de outras coisas, porque é claro, se Deus não existe, você se organiza ao redor de quê? De valores ateus. E você promove esses valores ateus e coloca guela abaixo da população religiosa inteira de um país porque essa minoria organizada e barulhenta chamada ateísmo materialista, eles são os únicos que têm direito de cidadania. Nós somos menores de idade, nós não podemos nos organizar e não podemos bater na mesa e dizer, ó, aqui não. o banho, o banho, o banho, o banho, o que nós Amém.